10 quilos de drogas agora há pouco aqui na capital, Vanessa Abraes, tem os detalhes ao vivo dessa apreensão, alô Vanessa, vem comigo, vai! Isso mesmo Rubem Júnior, estamos aqui na central de flagrantes, vou conversar agora com o Major Bruno, ele que é comandante da Força Regional, pra saber como foi que vocês conseguiram chegar a essa apreensão, boa tarde. Boa tarde, isso é mais um trabalho incansável dos policiais da Força Regional, onde foi montada uma operação hoje pela manhã pra realizar uma averiguação de uma informação onde possivelmente estava sendo realizada venda e repasse de drogas, e possivelmente também elementos armados. Então a Regional 2, ao comando do sargento Kleber, foi primeiramente até o local, realizou uma incursão, e a posterior, com as demais regionais, realizamos todo o cerco da área, e nas buscas no local, foi localizada essa quantidade aí considerável aí de drogas, maconha, cocaína, rádios transmissores, um carregador de uma pistola, então uma quantidade muito boa aí, um prejuízo considerável aí que o ponto lá de vendas teve, né? E que a gente vai fazer de tudo, trabalhar junto também, em conjunto com o efetivo da cavalaria, porque lá é uma divisa, Cristo Redentor, com o cruz das armas, pra gente, por fim, a essa prática nesse local. Como é que foi o momento da abordagem? Como é que vocês chegaram lá no local? Quem é que estava? Esse rapaz aqui, ele não é menor de idade, né? Não, não, ele tem 18 anos, segundo ele, foi a primeira vez que ele é preso, nós ainda vamos fazer uma consulta mais apurada, né? Foi feita uma incursão no local, que é um local de difícil acesso, de mata, quando a guarnição chegou, possivelmente tinha outros elementos também que conseguiram fugir, a guarnição conseguiu deter ele, os elementos que fulgaram ainda efetuaram alguns disparos de arma de fogo, que foi de pronto revidado pela Força Regional, e nas buscas lá no local, ele já se encontrava com uma certa quantidade, e continuamos as diligências lá, e foi encontrado enterrado esse saco com essa grande quantidade. Quantas pessoas no local? A gente tem uma ideia que tinha em torno de 4 a 5 elementos no local. Lá era ponto de venda, ou eles também estavam ali produzindo algumas, separando algumas drogas? Não, eles tanto utilizavam lá para separar em posições menores, para esconder e para futuramente também vender, que existe trilhas lá na localidade, na mata lá. A partir de agora, o que deve acontecer? Isso, nós vamos apresentar a ocorrência ao delegado aqui de plantão, aqui na central de flagrantes, pela quantidade, ele deve ser autuado por tráfico de drogas, e aí possivelmente encaminhado à audiência de custódia, e esperamos que há um presídio aqui da capital. Ok, Major, muito obrigada pelas informações. Então é isso, Rubens Júnior, grande quantidade de droga aqui, apreendida na central de flagrantes, uma pessoa presa, esse daqui é o trabalho da polícia aqui da Paraíba, do comando regional. Volto com você, Rubens. Obrigado, Vanessa. Pois é, e não tem nem o que contestar, né? Aí é flagrante. Aí é, a primeira equipe a mostrar, né, Major Bruno, agora comandante da Força Regional, parabéns aí pelo trabalho da sua equipe. Esse Major Bruno, ele é ativo nas suas ações, é um homem que realmente honra essa farda da Polícia Militar. E aí, ponto para a ação da polícia, prejuízo para o tráfico de drogas, eu fico feliz, né, porque isso aí são, é, 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 retira de circulação algo que poderia chegar ao seu filho, que de repente está indo para a escola fazer um curso, que poderia ser oferecido à sua filha e está sendo tirado de circulação. Então, é de se louvar a ação da Polícia Militar. E aí o camarada aí, acusado, vai ser autuado e certamente vai para a audiência de custódia, essa bendita audiência de custódia que a gente espera que ele continue preso para responder pelo crime. 12 e quanto, Guga? 12 horas 30 minutos, vou dar um tapa na beleza.